Bom pessoal, agora nós vamos ver como é que a gente acompanha um autor ou um assunto para se manter atualizado. Vamos entrar na PubMed, que é o melhor site para fazer esse tipo de trabalho. Então aqui é o PubMed, apesar da PubMed ter esse nome, o site é NCBI, porque é Centro Nacional de Biotecnologia. Basta digitar PubMed no Google, mas sempre entre nesse site aqui, esses outros sites, cripto pubmed.com.br, isso aqui não tem nada a ver, tá pessoal? É NCBI. Entrando no site aqui, a primeira coisa que você vai ter que fazer é uma conta na PubMed, e você vai vir aqui nessa conta no My NCBI. Clicando aqui, você vai ter que colocar um nome de usuário e um password. Para quem não tem isso aqui ainda, basta fazer um registro aqui, você vai colocar aqui um nome do usuário, um password, uma pergunta de salvação. E aqui ele pede um e-mail opcional, mas é importante você botar esse e-mail, porque é através dele que você vai fazer o acompanhamento das revistas. Depois ele vai pedir para você confirmar o e-mail, vai receber o e-mail, você vai ter que clicar lá. É um processo normal e bem simples. Bom, para quem já tem, vamos entrar aqui no PubMed. Depois que você fizer esse registro, você vai vir aqui em Logar, tá? No seguinho. E aqui vamos usar então, vou usar esse login aqui que eu uso para demonstração. E daí, agora que você logou, ele reconhece você aqui, tá vendo? Está logado. E daí nós vamos agora fazer as pesquisas e pedir para que ele salve essas pesquisas. Bom, todo mundo sabe usar essa ferramenta aqui, eu vou direto para a pesquisa avançada aqui, que são as opções mais interessantes. Clicando em pesquisa avançada, vamos colocar aqui um termo, por exemplo, Cruciate Ligament. Então, no Ligamento Cruzado Anterior, vocês têm esse item aqui, o Index, que ele vai mostrar como o Ligamento Cruzado Anterior está escrito dentro do PubMed. Então, aqui ó, Ligamento Cruzado, daí pode ser Ligamento Cruzado Posterior, Ligamento Cruzado das Semanas, uma série de dados aqui. Nós vamos selecionar Ligamento Cruzado, ok? E quando você selecionar esse item aqui, aí aqui embaixo você vai ter as opções. Então, eu quero Ligamento Cruzado e mais alguma coisa, eu quero Ligamento Cruzado ou outra coisa para ele pesquisar, ou eu quero Ligamento Cruzado e não outra coisa. Por exemplo, eu quero Ligamento Cruzado e lesões traumáticas. Eu quero Ligamento Cruzado ou Ligamento Colateral e lesões traumáticas. Ou eu quero Ligamento Cruzado ou Ligamento Colateral e não lesões degenerativas. Então, eu vou clicando assim. Normalmente você vai usar o E, né, obviamente. Então, ele já joga aqui em cima, ó, então, em todos os campos, ó, tá vendo? All Fields que a gente deixou aqui, Ligamento Cruzado. Agora nós vamos usar essa barra aqui, certo? Então, por enquanto a gente usou em todos os campos do artigo, porém agora eu vou selecionar outra opção. Quando você clica aqui, existe uma série de opções que abre. Pode ser pelo autor, pode ser aqui pelo número de textação, existe pelo jornal, pela língua, pelos termos Mesh. Eu vou usar uma aqui que é tipo de publicação, ok? Então, colocando o tipo de publicação aqui, eu vou vir no índex de novo e vou querer o item meta-análise. Então, eu estou procurando aqui meta-análise. Ah, aqui, meta-análise. Então, eu quero meta-análise cruzada com o ligamento cruzado anterior, ou seja, um artigo que esteja escrito ligamento cruzado anterior em qualquer lugar. E junto com um tipo de artigo classificado como meta-análise, E, certo? Então, agora sim, eu separei ligamento cruzado anterior e meta-análise. E estou mandando ele buscar. Então, existe no site da PubMed 29 meta-análises com o termo cruzado anterior. Aí você vai dar uma olhada no que te interessa. Porém, como meta-análise é uma coisa importante em termos de conduta médica, vamos supor que você queira ficar atualizado. E você que sempre queira saber o que sai de meta-análise em ligamento cruzado anterior. Então, aí que é bem legal. Você vem aqui em Save Search. E aqui você vai dar um nome para esse tipo de pesquisa. Então, por exemplo, já até escrevi aqui, já testei antes de gravar. É meta-análise cruzados. Então, eu dei o nome meta-análise cruzados para esse tipo de busca que ele gravou aqui através da formulazinha que a gente fez. Salvar. Então, agora ele está salvando. Então, ele está aqui. Nome da busca, meta-análise. O e-mail. Esse e-mail que eu deixei de registro. E daí ele vai perguntar aqui. Você quer receber um e-mail quando tiver novidades? Daí você vai colocar Yes. Aí ele pergunta se você quer uma vez por mês, uma vez por semana. Ou se você for um psicótico completo todos os dias. Ou seja, todos os dias, se tiver novidade, ele vai te mandar. Aqui é o tipo de formato. Summary é quando vai só escrito o título e o autor. E abstract é quando vai o resumo junto. Eu deixo sempre no abstract. Que daí eu já leio o resumo na hora. Se me interessar, eu pego o artigo. Salvar. Então, está pronto. A partir de agora você vai receber os e-mails todos os dias dessa fórmula aqui. Agora eu vou mostrar como é que acompanha o autor. É ainda mais fácil. Então, você vem em busca avançada. Aí aqui de novo o nosso tipo de busca. Aqui nós vamos selecionar autor. E vamos solucionar o autor aqui. Laprade. Aqui você já tem as opções do índex. Está vendo? Ele já jogou automaticamente aqui para baixo. E o Laprade que eu quero acompanhar é esse aqui. LapradeRF. Se você clicar no índex aqui, ele também vai te dar as mesmas opções que ele estava aparecendo em azulzinho ali. Certo? Então, eu tenho que jogar esse LapradeRF aqui em cima. Então, eu vou colocar AND. Então, ele jogou LapradeRF e autor. Então, essa é a formulazinha que vai buscar todos os artigos publicados por esse autor. Search. Então, aqui eu tenho 97. Eu vou daí agora em Save Search. Daí aqui eu posso deixar de Laprade. Vou deixar de Laprade. E salvar. E aqui é o mesmo processo. É sempre facinho. E todos os dias, resumo, o que tiver do Laprade vai para o meu e-mail. Existem várias opções de vocês se mantendo atualizado. Vamos supor aqui. Vou vir em pesquisa avançada de novo. Você pode colocar aqui. Existe uma opção. Primeiro autor. Então, eu poderia querer os artigos que o Laprade é primeiro autor. E isso vai tudo para o teu e-mail. Vamos entrar ali no meu e-mail e eu vou mostrar para vocês como é que chega. Estou entrando aqui no meu e-mail. Aqui, ó. My NCBI. Chega assim para você, ó. Eu coloquei esses dois aqui só para dar exemplo. Se você selecionar a opção Abstract, ele chega assim, ó. Então, aqui são outros nomes, né. Aqui é o nome das pesquisas que você fez. Ele já deixa aqui. Isso aqui é uma outra pesquisa. Não foi a que eu exemplifiquei para vocês. E chega assim e já tem o resumo aqui, tá. Daí você já lê o resumo e já sabe se você quer o artigo ou não. Ou se você clicar daí no termo Summary, daí em vez de aparecer assim, com o resumo, ele aparece assim, ó. Só o nome e o autor. Qualquer uma das formas, se você clicar aqui, ele vai abrir o artigo na PubMed. É muito fácil de se manter atualizado. É bem prático para acompanhar um autor ou um assunto. É uma das formas mais práticas de você fazer através do site da PubMed.